E aí meus lindos, tudo bem? Estamos aqui de volta para a nossa série de Minecraft no Hardcore Bom, como prometido, a gente ia continuar se o último vídeo de Minecraft batesse mil likes E bateu, tá? Olha que maravilha, bateu mil likes É nóis, hein? Deixa o like nesse vídeo aí, se inscreve se você for novo e vambora Continuar nossa série Hoje o objetivo é fazer uma mob trap Já avisei que vai dar merda isso Ok, vamos lá, paramos aqui, não é mesmo? Temos aqui nossa casinha que a gente fez no último vídeo Eu deveria continuar, mas eu vou, né, já adiantar o... Tô tranquilo, tô tudo errado aqui Deixa eu tentar dar uma arrumada aqui rapidão, calma aí GG, GG, temos porta para tu cutelar agora Ninguém entra aqui mais, moleque Bota aqui mais umas velinhas aqui, ó Só por enquanto, depois a gente deixa isso aqui bonito, beleza? Mano, eu tô procurando meus diamantes aqui Agora eu lembrei que tá na outra casa, velho Então eu acho que eu vou limpar esse inventário aqui na real Bota tudo aqui para eu poder pegar tudo que tá lá e trazer pra cá, mano Beleza, manitos, já arranquei aqui o portal, já adiantei algumas coisas Tem que dar um jeito dessa torre, velho, que tá muito feio E botar uma janela nessa casa também, pelo amor de Deus Ligar agora, bora ver se vai dar no mesmo lugar que antes Olha, deu, mano, quase lá, hein Aquele ali é o portal antigo Depois eu faço um negócio bonitinho pro portal Agora foco Moptrap Depois umas paradas automáticas pra poder ficar mais fácil aqui a vida Restoran eu tenho pra caramba Tem bolsa de tinta aqui, não tem? Cadê ela? Aqui a gente já pega também os vidros Tão, 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 tão Ó, temos uma janela preta aqui, filho Beleza, mano, fiz algumas coisinhas aqui Agora é o seguinte, a gente vai tentar subir, moleque Vamos subir muito Já vou pegar tudo que tem direito aqui Beleza, inventado, tá maravilha agora Vambora, né? Eu fiz ali uma mineração Vocês devem ter visto por aí Ó, minha mineração Agora vai entrar assim, ó Vai ser da hora, filho Depois tem que trocar esses blocos aqui pra ficar bonitinho E fazer uma entrada bonita, né mesmo? Esse portal também Depois eu vou fazer uma parada maneira Ok, vou ver aí que eu faço uma Moptrap aqui Vou subir com uma camada muito altinha Vou fazer por aqui mesmo Beleza, já estamos numa altura aqui, né? Digamos Eu acho que tá boa, né? Já vou meter aqui uma agunha pra Se caso eu cair, depois eu subir por ela Dez blocos pra cá Mais dez pra cá Mais dez pra cá Meu Deus Meu Deus Tô vai cair na água Só da durabilidade desse negócio, meu irmão Só durabilidade Nem mostrei pra vocês Eu fiz uma mini mesa de encantamento aqui Muito louca Falta fazer a estante Mas depois a gente faz uma salinha muito legal, tá bom? Primeiro O foco aqui é nossa Moptrap muito louca Vou formar umas terrinhas aqui rapidão E já já eu volto A gente tem que terminar aquela parada lá Bom, Manitos Estamos de volta Deixa eu comer aqui uma galinha Peguei aqui algumas terrinhas Vamos terminar de fazer aquele negócio aí em cima, hein? O que você tá caçando aqui em cima, meu querido? Não sei Isso aqui dá trabalho, mano Isso aqui dá um trabalho ferrado Eu tenho que fazer com terra Que é mais fácil Mano, cair aqui já era, hein? Já vai no... Eu cair e fazer minha Moptrap, velho Acabou a série Acabou, acabou Pega a pedra pra poder dar uma embelezada na parada Eu tô fazendo uns negócios aqui pra gente poder fazer coisas pra pegar XP Fazer uns equipamentos bons pra não morrer, né? Na verdade vai ser uma série de survival no hardcore É isso que a gente tá fazendo, na real Vou pegar até as lajes aqui Que as lajes servem pra subir um em cima da outra Então é GG pra fazer esse negócio aqui Já estamos no dia... Dia 26, fi Meu Deus do céu Tem que fazer uma plataforma aqui depois Que os bichos vão cair Vai cair dentro do funil Aí no funil eu vou fazer... Não sei se eu faço terra pra casa Faço armazenamento de baú aqui Eu posso fazer um celeiro aqui pra armazenar os baús, tá ligado? Pô, vai ficar da hora, velho Então bora lá, subir dois aqui Vamos lá, manitos Consegui fazer aqui 14 sapões Preciso urgente fazer uma bigorna Só pra ficar consertando esse spa E a picareta Tapão aqui Tapão aqui Eita, eu vou ter que fazer mais, manos Vamos atrás de madeira, então Beleza Deu bastante madeira Vamos embora dar... Fazer aquele nosso sapãozolo louco aqui Impossível agora não dá, né? Tirar as tochas já, né, mano? Pro bagulho já começar a funcionar aqui, fi A gente dá um espaço de dois blocos aqui, ó Molecado, é o seguinte Tá cheio de bicho aqui dentro Eu não sei como que eu vou fazer Pra entrar nesse negócio, cara Tá ferrado, mano Tô muito ferrado Eu preciso entrar lá pra botar... Sai! Eles desceram Vou aproveitar que eles desceram Eu preciso ir lá botar água lá, tá ligado? Aquela aguinha ali, ó Aqui assim, ó Beleza, posso ir embora Ai, que sufoco, hein, véi? Vamos fazer uma base lá embaixo agora pros bichos morrerem, véi Ó, tá funcionando, tá cheio de bicho aqui dentro Beleza, vamos fazer aqui umas lajes pra poder fazer a base lá Eu vou aproveitar e fazer já outro caminho aqui Não faz só pra não escorrer mais rápido aqui, né? Que essa água é chata, né, véi? Eita, que os bichos tá caindo da Moptrap Mas tá caindo com vida aqui, ó Não! Você não é nem louco de estourar meu negócio, cara Caiu um aqui, ó Tem que fazer a base, mano Pra eles caírem e morrerem Senão não tem farm, véi Beleza, tem tudo aqui pra mim Que eu preciso, moleque Gastei meus negócios tudo, véi Depois a gente tem essa Moptrap A Moptrap tá pronta, mano Só falta botar, vou fazer o esquema dos funil aqui Que eu acabei de fazer funil Fiz essa base aqui Pra eles caírem aqui e morrerem aqui Vou subir lá pra ver como é que tá Agora pouco nasceu um monte de bicho aqui, né? É pra ter bicho aqui, né, mano? Dá um tempinho aqui pra ver se cai algum bicho Bicho, mano, bicho, mano Dá um tempinho aqui já, ó Spawnou um creeper ali Tem que dar um jeito dessa parada, véi Spawnou um ali Spawnou aqui em cima Vou lá embaixo rapidinho Tem um slime lá embaixo, véi É, não consegue pegar, né? Ah, mas você consegue Sai, 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 sai Vai morrer, filho da mãe Nossa, olha o tanto de bicho que tem aqui embaixo, véi Nossa, tem um monte de item ali, véi, ó Ó, caiu um monte de item A Moptrap tá funcionando de boas Tem que botar os funil pra poder roubar Então vamos fazer o seguinte Eu vou farmar um pouquinho Depois que esses bichos aqui despechar eles Eu vou farmar ferro Pra poder fazer um monte de funil Isso aí, garoto Bastante slime Vamos fazer uns pistão daqui a pouco, hein? Ah, vou feio, meu querido Vou pegar uma terra só pra tapar esse buraco aqui Que eu tenho um toque ferrado com isso, mano Vou pegar a polva que não vai precisar depois Olá Os esqueletos são muito apelão, mano Voltado, manos Voltando pra casa Vamos embora Vê o que vai dar de mineração aqui Nossa, já Ai, sai Tudo menos esqueleto Sai fora, bicho feio Ó, conseguimos Um, dois, três, quatro Quatro packs de redstone Um de ferro Com 17 Eu vou botar pra derreter esse ferro aqui, moleque Que nós é esse mesmo Mano, é o seguinte Hum, eu não sei como dizer isso Mas eu acho que eu acabei com a série, né? Eu tava em off aqui Eu não tava nem gravando Eu só tava farmando umas coisas E ajeitando umas paradas na mob trap Caiu de um lugar alto Mano, só dá pra agora Putz Meu Deus do céu Eu não acredito Nossa, eu tava farmando umas coisas aqui Pra eu poder terminar o vídeo amanhã Já são uma hora da manhã Como vocês viram E eu só queria farmar umas coisinhas aqui, véi Tava aqui de boa, divertindo aqui Vamos entrar no modo espectador Pra gente poder ver o que a gente perdeu Putz Meu Deus do céu Véi, é o fim, tá? Olha, eu fiz essas caixinhas de som aqui Pra eu poder... Nossa, véi Nem ferrando Olha aqui a casinha Agora a gente consegue voar no mapa Nem ferrando, mano Olha isso Tinha feito tudo isso aqui Organizei aqui, ó Os diamonds Organizei os negócios aqui Tudo organizadinho, ó Tava redstone Que eu ia fazer uns negócios da hora Meu Deus do céu Aqui tava a minha comida Aqui já tava assando uns vidros Que era pra mob trap Vamos ver a casinha do alto, ó Nem ferrando Aqui a água, ó A água parou aqui, ó Nossa, a água parou aqui, mano Eu jurei que ela tinha chegado aqui embaixo já, véi Ah, não, mano Eu joguei essa água pra não poder subir Porque eu não tenho elytra ainda Eu tava aqui arrumando isso aqui Aí eu desci aqui No que eu desci aqui Eu me joguei aqui Achando que já tinha água Aí eu bati ali embaixo e morri Perdemos tudo isso aqui, mano Nem ferrando Então, não Mano, é inacreditável Não vou poder jogar aqui mais Não, não é possível, véi Ali a fazendinha que eu tava fazendo, ó Ah, até os bichos sumiram Tudo some Não fica nada Tinha uns bichos aqui que eu tinha pego, véi Caraca, velho Nem ferrando Será que tem alguma dungeon por aqui? Bora ver Eu acho que não, ó Ah, tem um dos túneis aqui, ó Que eu tava cavando, ó Esse túnel aqui, ó É o túnel da primeira melhoração que eu fiz Ele vai dar aqui nessa escadinha Que sai lá perto daquela montanha Deu bom trabalho fazer isso aqui, mano Enfim, acabou Essa daqui acabou Se vocês querem mais Vocês deixam o like Talvez seja no survival Eu vou fazer no survival, mano Que isso aqui é muita pressão pra minha cabeça Eu posso fazer uma série no survival Tentando não morrer, entendeu? Mas se eu morrer, pelo menos Eu vou ter a garantia de que Eu vou poder voltar e jogar de novo Enfim, deixa seu like É nóis Até o próximo vídeo Comenta se vocês querem que eu faça a série no survival mesmo Porque não Aqui não vai dar, não, véi Aqui é muita sofrência pro meu coraçãozinho